Oi pessoal tudo bem então hoje eu vou mostrar minha cozinha a minha cozinha rústica aqui que é essa grande ela do jeito que a gente assim ela não tá exatamente como eu queria porque ainda tá faltando um pouco de planta um pouco de verde um pouco mais colorido mas é tudo muito simples e eu fiz assim decorei com muito amor com muito carinho espero que eu possa inspirar você que tá aí do outro lado é você vai ver que as coisas são bem rústicas mesmo bem simples mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e a maioria das coisas que eu vou mostrar foi você que tá aqui do outro lado você seguidor meu que me mandou então já quero fazer que meus agradecimentos não vou citar não porque vocês vão ver no decorrer que são muitos detalhes que foram vocês que me mandou ao longo desses três anos que eu já tenho a minha cozinha três anos jeito passa rápido três anos sem pia vou mostrar tudo agora nesse vídeo já curta já comenta já manda para aquela pessoa que você sabe que vai amar esse esse ambiente rústico pessoal eu quero colocar mais planta aqui no meu pergolado então vocês vão tendo paciência e comigo que tem muita coisa ainda que a gente vai mudar essa samambaia mesmo eu trouxe ela para cá recentemente então ela ainda não está adaptada começar mostrando aqui os cantinhos tá esse cantinho aqui eu coloquei flores naturais já tá até murchando gente porque aqui é muito calor esse caminho de mesa coisa mais perfeita que eu já vi aqui ó tem até uma folha aqui tá vendo é foi uma seguidora de recurso holandia que me mandou nossa eu amei ao cubo olha como ele é perfeito deixa eu ampliar mais aqui para vocês ver os detalhes gente aquelas peneira ali elas estão coladas com durex é sério porque porque elas não ficaram aí ali naquele espaço a gente vai colocar duas prateleiras tá então é todo esse espaço aqui é provisório hora que eu arrumar depois vocês vão estar vendo no decorrer dos vídeos tá é preferir deixar minha lenha ali porque é mais fácil até para eu pegar e colocar aqui no fogão a lenha tô fazendo comida eu vou receber convidados agorinha aqui aqui em casa mostrar o meu fogão que eu acho que eu nunca tinha mostrado aquele nesse ângulo olha aí ó aqui embaixo também tem mais lenha e aqui também tem lenha porque fogão a lenha consome muita lenha olha esse cantinho aqui é da churrasqueira isso aqui é uma caixa de maribondo mesmo de verdade lógico não tem maribondo né gente olha aí que lindo foi o Edmilson que tirou e aí eu deixei ele aqui o maribondo tinha vindo embora né só tava a caixinha eu achei tão bonitinho o nosso tapetinho tipetá gente esqueci o nome que é o que espreme a massa para fazer a farinha tá hora que nós fizer farinha aqui em casa a gente vai mostrar esse essa casinha mais linda foi um seguidor de Goiânia que me mandou olha aí o nome dele tava aqui aqui atrás gente mas tá parafusado agora eu não lembro o nome mas olha que lindeza perfeito né aqui ficou o cantinho do churrasco que nós iremos fazer bastante churrasco aguardem os próximos vídeos ali o meu ralo manual porque a gente usa muito para fazer pamonha para ralar queijo enfim usa bastante ali minhas xícaras eu amo roça é roça é vida que é o meu slogan né aquela xícara ali é minha ela tem a minha marca tá bom e o meu cesto tá ali aqui tem meus abanadores vocês estão vendo como o fogão vai indo quando ele vai a lenha né ó tem que dar uma banadinha para dar uma revigorada aí no fogo deixa eu mostrar aqui essa comida porque eu sei que vocês vão querer ver gente olha a tampa é porque essa panela que não tem tampa olha um frango da hora sente o cheiro tá cheirando muito mas no vídeo aqui do almoço vocês vão ver detalhes dessa comida deixa eu mostrar aqui gente isso aqui é feijão verde eu vou fazer arroz com feijão feijão verde e torresmo gente sente o cheiro ó bastante torresmo isso aqui é vida viu gente hora que estiver pronto é de dar água na boca olha aí uma delícia uma delícia pura tampa aqui para andar mais rápido né só para mostrar assim de relance o nosso almoço então cantinho ficou assim a meu pilão gente esse pilão aqui também a gente usa tá ele não tá aqui só de enfeite não a gente usa para fazer paçoca já tem vídeo aqui no canal que a gente usando ele tá bom olha aí amores e aqui continua minha prateleirinha eu tirei as latas daqui porque quero comprar outras o Edmilson ficou falando que as latas era feia eu falei que minhas latas era linda e virou uma confusão e eu tirei por enquanto deixa aqui nos comentários se as latas voltam eu amo as minhas latas gente elas estavam meio velha e ele tava com produto a gente teve colocar ali para casinha lembra daquela casinha a gente colocou para lá então tá lá guardada armazenando as nossas farinhas as nossas banhas é isso então aqui ficou só as panelinha de barro tem uma ali no fogão por isso que tá faltando meu tachinho aqui eu deixei uma plantinha só olha aqui gente olha a brisa vocês conseguem sentir nossa é muito delicioso aqui tem esses vasos e aqui tem a minha prateleirinha com a minha venca perfeita olha olha a riqueza de detalhes aqui para vocês acompanharem eu quero colocar aqui gente mais peças assim rústicas então essas peças que vocês estão vendo aqui é provisório tá é tudo provisório aquela ali foi a dona Maria Alves de Brasília que me mandou um monte de jogo vocês sempre vê aqui no meu vídeo ela sempre me manda as coisas gente as coisas que ela me manda é linda então eu vou estar espalhando por aí aquela ali é linda eu deixei ela ali no cantinho mostrá-la de pertinho vocês vão de lembrar ó ela que faz tá ali tava cheia de laranja gente é porque a gente começou a chupar e só tem aquela aqui tem samambaia todas essas plantas que eu mostrei são plantas de verdade tá bom ó gente eu acho que eu nem mostrei aquela lá as plantas lá já até murchou ó mas a Fran é tão desembastada né meu Deus do céu aqui ficava minha sacola vocês lembra dela eu enchi tudo com flores naturais ó tudo com flores flores naturais já deu uma murchada viu gente porque aqui o fogão a lenha e o calor não alisa que ela ali tava bem cheia você vê que já deu uma murchada essa cesta aqui geralmente eu costumo encher ela de ovos mas aí como a gente colocou ovo na chocadeira não tinha ovo suficiente para encher-la tá então a minha prateleirinha ficou assim ó olha que gracinha eu amei gente eu amei essa prateleirinha lá do pontão sertanejo que eu sei que vocês vão perguntar eu sempre falo dela aqui no aqui no YouTube e no Instagram também porque vocês vivem me perguntando Fran da onde veio essa mesa da onde veio essa peça gente tudo de lá aquele farinheiro o paliteiro também veio de lá tá ó e maioria das minhas peças de madeira vieram de lá esse pilãozinho lá tem tudo para vender tá pessoal dependendo do valor da da compra eles também entregam então tá aí esse cantinho que eu achei maravilhoso vou decorar com as peças rústicas mas ainda não achei gente porque quando eu adquiri a prateleira eu não deu tempo assim porque essas coisas rústicas você tem que tipo assim é no você não encontra em qualquer esquina né meio demorado para encontrar e aqui tá a nossa mesa gigantesca para oito pessoas oito não né gente se for encher aqui vai dar umas 12 pessoas olha aí essa mesa veio lá do pontão sertanejo ó tá vendo olha que linda perfeita esses guardanapos esse suplá tudo foi seguidora que me mandou eu amei ao cubo essa plantinha também foi a a minha amiga Joana do doce lá no sertão que trouxe para mim essas duas em homenagem a ela ali tem um pano de prato frango fazendo o que dando sopa olha aí gente como tá lindo minhas araras ó tá vendo e aqui a nossa pia gente essa pia foi uma conquista eu queria a pia de madeira foi uma confusão porque eu queria a pia de madeira queria a pia de madeira só porque eu não tava encontrando a de madeira e já tinha três anos eu esperando por isso que eu digo essas coisas rústicas é você não acha toda hora em qualquer lugar você tem que ter paciência porque de repente aparece né ali tem louça suja que as colheres lá que a gente tá mexendo as panelas ó então tá aí nossa pia ela é simplesinha tá gente a Fran mas ela é muito simples porque vocês demoraram tanto porque eu queria de madeira e eu já falei para Edmil se eu encontrar de madeira ainda perigoso eu arrancar essa daqui colocar de madeira porque a gente tem que ficar com a coisa assim que a gente gosta né mas olha essa vista gente olha lá atrás olha lá no fundo melhor dizendo ó que céu ali tá minha hortinha que eu vou lá agora pegar as verduras fresquinhas para a gente fazer aqui tem essa planta que ela é linda maravilhosa que é a mostera ó aqui é a cabelo de nego que eu chamo aqui cabelo de nego tá tudo de verdade tá e essa daqui a avenca que também vai ter vídeo no canal falando dela exclusivamente dela como cuida então tá aí minha pia sem muito mistério tem essas duas bocas esses dois lavador né eu às vezes eu saio lá de dentro agora a gente para vir lavar aqui porque essa vista que é maravilhosa apesar que lá dentro também tem uma vista linda né lá para para o jardim olha aí minha mesa ó gente muito linda aqui temos o bebedor que tava lá dentro a gente trouxe aqui para fora meu meu filtro que eu não vivo sem foi uma seguidora também a francisca de miranoste que me deu gente maravilhoso essa botija ali foi o que comprei esse paninho foi eu que ganhei de uma seguidora em goiânia e eu não sei o nome dela se você tá vendo esse vídeo deixa aí é um caminho de mesa mas eu resolvi colocar aqui porque ele é lindo e eu queria essa mesinha também não vai ficar aqui tá gente é só provisória enquanto a gente arruma as prateleiras para colocar aqui então para vocês verem que tudo é provisório né mas tá aí ficou bem aconchegante bem confortável bem assim bem rústica mesmo ali tem um tamburete e suculenta de verdade que veio lá do pé de flor suculenta olha aí que maravilha de verdade viu gente e aqui tem meu fogãozinho a lenha também que o mesmo criador que criou lá aquela casinha lembra da casinha ali no canto da mesma criação foi ele que fez o meu fogão a lenha artificial e ele tem fogo gente franco mas e tem comida aqui no fogo também arroz com piqui um pote de leite ó tudo a coisa mais linda tá aí o meu fogão tá aí o meu balcão esse balcão futuramente vai sair daqui de então tá chegando nossa cadeira deixei ela aqui ó e eu coloquei um tapete porque sempre que eu venho sentar aqui os cachorros vem para cá gente e aí eles não querem deitar no chão de jeito nenhum amor do céu e aí eu coloquei um tapetinho ali umas almofadas porque os cachorros aqui de casa é tudo príncipe né vocês sabem a deixa eu mostrar gente e aqui eu coloquei uma mesinha com um cacto que esse cacto aqui é o assento de sogra se eu não me engano enfim a piscina tá ali a gente tem projeto para ela ali tem mais planta depois eu mostro aquelas plantas tá bom e agora eu quero mostrar o banheirinho como ficou bem aconchegante aqui também o nosso banheiro ó olha só ó Edmilson colocou uma piazinha aqui uma torneirinha ó tudo muito simples mas bem aconchegante tudo bem limpinho viu gente bem limpo mesmo então só para você ver aí como ficou eu amei o banheirinho a gente também usa muito esse banheiro e aqui é cachorro é gato tá tudo assim ó gente e eu mostrar um pouco dessa vista tá vendo aqui a gente arrumou um todo tá vendo a sombra aí a gente colocou aqui provisoriamente porque esse todo também vai ser lá para as suculentas depois eu vou mostrar para vocês o jardim suculenta que será feito ali mas isso fica para um próximo vídeo porque agora o vídeo já tá muito gigante me conta qual foi o cantinho que você mais gostou aqui em casa foi esse jardim foi o fogão a lenha foi esse cantinho aqui que que você achou aí de mais aconchegante quero saber tudo aí de vocês tá bom beijo enorme ficam todos na paz deus abençoe a família de vocês obrigada aí quem me mandou presente eu só tenho que agradecer que deus abençoe a vida de cada um e aí 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 e aí